Música Este pequeno museu de artesanato em casa de João Martins, a qual quase todas as peças de artesanato é feito pela sua mão, nos embarca um passado espetacular. Começou a fazer as primeiras peças em 1976, a qual a primeira foi o carro de bois. Música Está muito vasto. Fim aqui então e fiz isto também, além de um café, de um café, então eles aqui a comou, até o bar lá atrás. Diz uma coisa, então como é que decidiste começar a fazer estas pequenas miniaturas? Eu comecei em 1976, o primeiro carro de bois é aquele que está lá à frente, vermelhos e verdes, em 1976, e por aí abaixo que comecei, meses parado, meses a continuar. Continuando a construir outras peças e com outras ideias, adquirindo algumas também, hoje em dia tenho um pequeno museu de artesanato, que não há igual. A saúde, a saúde, a saúde, a terra, o mundo, uma dor, uma dor, uma paixão. É um coordenador roxo, É um coordenador roxo, A saudade é um coordenador roxo, que me cabre, que me cabre. O que existe este ano de lá? A mulher que ia matar. Como é que vai estar aí? Olha, limpe o lastre. Eu não queria estar para dar roupas, ok? Mas, olha, olha. Isto é o meu instrumento. São Miguel, São Cruz. Esta que foi, esta que foi um dinheiro ao meu dono. Aí, há quatro ou cinco anos, esta que arrasou-se. Já está até a abrir. O outro está a abrir já. Eu nasci, gostava da manhã, isto. Estou um bocadinho de atum e amanhã, oito, não há pintar tudo de novo. E eu agora que estou a fazer isto, estas coisas de madeira. Pois é, assim, João. Eu comecei em 1976, com aquele carro que está ali de voos. Depois fui para Ia Vaz, na Califórnia. E depois vim para aqui, de vez em quando, dava-me na cabeça a fazer alguma coisa e fazia. Depois parava. E agora está aqui o uvo. E agora daqui acabou. Mas já fiz os bandos das vacas à moda da Califórnia. Tem várias carroças que comprei, algumas, e, enfim, fiz ali um sarrado de trigo. Tive ali um parque cheio de trigo de trigo para a velhadora. Amães, está pescando amães para ir para as terras. Também tem ali um parque, à moda antiga, cheio de socas, quando a gente ia buscar aos cerrados. Enfim, é o meu entretenimento que tenho aqui e entretem-me com isto. Enquanto a gente está a pensar e a fazer coisas, não temos de pensar em outras coisas. Quero agradecer ao José da Silva por ter vindo aqui, à minha casa, ver este pouco artesanato que tenho aqui. Isto é o meu trabalho, eu sinto-me aqui nesta mesa, dá-me na cabeça a fazer coisas. Eu vou fazer da minha moda, um dos melhores, um dos piores. As pedras que faço, que faço essas coisas e tem mais alídeos. E quando estou cansado, vou ali atrás, vou beber uma abelhinha, ou um brandezinho. E é assim, às vezes mais os amigos, às vezes aparecem alguns amigos e bebem um gin. Enfim, é. Vamos a ver se eu tenho mais uns anos para ver e apreciar o que tem aqui, o que eu fiz e o que eu comprei, enfim. Vamos a ver, temos à conta de Deus. Eu quero desejar uma mensagem de Natal para todos aqueles que me gostam a ouvir, tanto faz ser no Canadá, como nas viésperas da América e toda a banda. Um feliz Natal e um próspero ano novo da família Martins do Canadá. O meu nome é João Martins, mais conhecido na minha freguesia por Elmino Martins, natural da freguesia das Doze Ribeiras. Em segundo lugar, quero desejar ao José da Silva, um amigo novo que eu conheci há poucos meses. Tem sido um grande homem, isso que eu tenho visto. E para a gente, eu já sou testemunha, que estou para a cantoria, para o domingo, as coisas doces, a massa, as resguiras. O José da Silva está de parabéns. E agora, Paco Santá, que tenhas um Natal e um ano novo com a tua família e que tenhas muito sucesso com as tuas vezes e com a Senhora do Rosório, que abençoe-te. E é o que eu desejo, com muita saúde, muita paz para a tua família. E foi um grande prazer conhecer o José da Silva. E se alguém quiser coisas boas, agora para o Natal, o José da Silva tem-lhe. É só dar uma chamada e se alguém não tiver o número de telefone, que me chama para mim, que eu sou encarregado, dá o número de telefone José da Silva. Vocês vão gostar de ir lá, ver o que tem lá de coisas doces, os nossos cafés. A gente pensa que temos nos Açores. Portanto, para vocês todos, boas festas e Feliz Anovo, João Martins do Canadá. A abelhinha, a major da Silva, hoje é 28 de novembro de 2022. É um grande prazer a receber o José da Silva e cálcar um amigo, o João Martins, e quando tiver a abelhinha, vocês que vão, quando acabar a abelhinha, vamos para o Vido Porto. Então, para este amigo João Martins, aqui vai um tchim-tchim da abelhinha, à saúde de vocês todos e da nossa também. À nossa saúde. À nossa, aí está. Amador, amador, uma paixão.